Eu não vou retroceder Estou indo de encontro ao meu bem É dia de verão, o sol não me apareceu Cristo me ilumina, a esperança não morreu Deus está comigo, vou seguindo o meu destino Procurando os meus sonhos de menino Eu não, eu não, não vou retroceder Eu não estou indo de encontro ao meu bem Eu não, eu não, não vou retroceder Eu não estou indo de encontro ao meu bem O coração no peito bate forte e acelerado Os olhos molhados não são lágrimas de dor Os dedos calejados de tocar o violão Eu sei, não morrerei de solitão Eu não, eu não, não vou retroceder Eu não estou indo de encontro ao meu bem Eu não, eu não, não vou retroceder Eu não estou indo de encontro ao meu bem Vou contando estrelas, vencerei se Deus quiser Só no solo árido, vivendo pela fé Aos olhos do mundo, o homem vale o que tem Tornou-me um jeito vinho de ser alguém Eu não, eu não, não vou retroceder Eu não estou indo de encontro ao meu bem Eu não, eu não, não vou retroceder Eu não estou indo de encontro ao meu bem Eu não, eu não, não vou retroceder Eu não estou indo de encontro ao meu bem Eu não, eu não, não vou retroceder Filho, não pense que te abandonei Te relembro o que disse em Isaías Uma mãe pode esquecer o filho que gerou Mas eu não esqueço enquanto tens vida Quando a decepção vier te assolar Eu te lembro que tens uma promessa Passa pela prova aqui na terra Mas a recompensa lá no céu te espera Ele me chama de filho E diz que sou especial Chega e fala ao meu ouvido Que não vai me deixar sozinho Ele vai comigo quando vou trabalhar Volta comigo quando venho pra casa E quando chego na igreja Ele senta ao meu lado Se dobro os meus joelhos pra orar Eu sinto ele vem E fica pertinho Se não contenho e começo a chorar Ele colhe as minhas lágrimas E a vitória é certa Vai ter vitória Vai ter vitória Vai ter vitória O céu é comentado quando você chora Vai ter vitória Vai ter vitória Quando ele fala Filho, não tem Esse que não chora Quando a decepção vier te assolar Eu te lembro que tens uma promessa Passa pela prova aqui na terra Mas a recompensa lá no céu te espera Ele me chama de filho E diz que sou especial Chega e fala ao meu ouvido Que não vai me deixar sozinho Ele vai comigo quando vou trabalhar Volta comigo quando venho pra casa E quando chego na igreja Ele senta ao meu lado Se dobro os meus joelhos pra orar Eu sinto ele vem E fica pertinho Se não contenho e começo a chorar Ele colhe as minhas lágrimas E a vitória é certa Vai ter vitória Vai ter vitória No céu é comentado quando você chora Vai ter vitória Vai ter vitória Vai ter vitória Quando ele fala Filho, não tem Esse que não chora Vai ter vitória Vai ter vitória No céu é comentado quando você chora Vai ter vitória Vai ter vitória Quando ele fala Filho, não tem Esse que não chora Quando ele fala Filho, não tem Esse que não chora O Deus que me chamou Pra cantar pra ele Estou com ele E ele comigo O Farlon aceitou Largou tudo e veio Estou no meio com Nelson Meu grande amigo Venha por mão de Deus Com a gente que agora é nós Soltando a voz Que é pra Deus a adoração Venha por mão de Deus Que chegou a nossa vez Pra vocês aqui dentro do coração Falou que tem promessa Dispensei o comentário Peguei a tarde Da conversa A gente canta Se Deus nos prometeu Nada impede Que a gente suba Ninguém derruba Uma rocha Que Deus levanta Venha por mão de Deus Com a gente Que agora é nós Soltando a voz Que é pra Deus a adoração Venha por mão de Deus Que chegou a nossa vez Trago vocês aqui dentro do coração Eu andava procurando Um atal de felicidade Pela cidade Procurei do jeito errado No bar de madrugada Encontrei decepção E uma lição Que aprendi Deixei guardado Venha por mão de Deus Com a gente Que agora é nós Soltando a voz Que é pra Deus a adoração Venha por mão de Deus Que chegou a nossa vez Trago vocês aqui dentro do coração Venha por mão de Deus Com a gente Que agora é nós Soltando a voz Que é pra Deus a adoração Venha por mão de Deus Que chegou a nossa vez Trago vocês aqui dentro do coração Todo mundo está cantando com a gente Pois está demais Pois está demais Só alegria e tristeza Ficou pra trás Vamos lá que estamos juntos Com Deus nessa união Falou e o Nelson No meio da multidão Venha por mão de Deus Com a gente Que agora é nós Soltando a voz Tchau, 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 tchau Você nunca vai ter uma prova Maior do que a luz Maior do que possa suportar Passamos para a luz Passamos para a luz Passamos para a luz Passamos para outra margem E a tempestade E a tempestade desapareceu Ele está passando Ele está passando É só você dar lugar que ele vai agir Mas ele está passando 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 Sua vitória e seu milagre Ninguém pode impedir Ele está passando Ele está passando Ele está passando Meu irmão Meu irmão, o que você precisa É no soberano confiar Pois ele não te leva pro deserto Se uma não providenciar Se uma não providenciar Não te deixa dentro de uma cova Se dos leões não tirar a fome Não permite três numa colar Sem que nela esteja o quarto homem Ele está passando 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 Ele está passando, está passando aqui, é só você dar lugar que ele vai agir. Ele está passando, está passando aqui, sua vitória e seu milagre ninguém pode impedir. Ele está passando, está passando aqui, sua vitória e seu milagre ninguém pode impedir. Eu vivia tão perdido, sufocado quase por um triz. Me sentia esquecido, eu sem rumo quando me iludi. Mergulhei em um mar de incertezas, me naufraguei. Como plumas jogadas ao vento me entreguei. Mas Jesus, seu amor me encontrou, me estendeu a mar. Mudou minha história e de graça me deu salvação. Em Deus eu vou prosperar, eu vou realizar, tudo aquilo que um dia eu sonhei pra mim. Deus eu quero esquecer e nem quero saber, meu passado ficou, hoje sou. Feliz. Meu passado ficou, hoje sou feliz. 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 Minha história e de graça me deu salvação Em Deus eu vou prosperar, eu vou realizar Tudo aquilo que um dia eu sonhei pra mim Deus eu quero esquecer e nem quero saber Meu passado ficou, hoje estou Em Deus eu vou prosperar, eu vou realizar Tudo aquilo que um dia eu sonhei pra mim Deus eu quero esquecer e nem quero saber Meu passado ficou, hoje estou Em Deus eu vou prosperar, eu vou realizar Tudo aquilo que um dia eu sonhei pra mim Deus eu quero esquecer e nem quero saber Meu passado ficou, hoje estou Em Deus eu vou prosperar, eu vou realizar Tudo aquilo que um dia eu sonhei pra mim Deus eu quero esquecer e nem quero saber Meu passado ficou, hoje estou Feliz Meu passado ficou, ficou Com Jesus hoje estou feliz Meu passado ficou, ficou Com Jesus hoje estou feliz Eu vou com tudo Cheguei pra vencer Deus me prometeu, sei que meu milagre vou receber Chega de derrota, não há quem possa nos impedir Com Jesus na frente, gigante, valente, vai ter que cair Toda dor, toda tristeza, joguei pra fora Despedi a solidão e mandei embora Destruí, 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 aniquilei todo o meu passado Bastante prosperar, bastante prosperar, bastante prosperidade e saúde Vai ter que cair Deus nos fez embaixadores dele na terra Do grande senhor, do grande senhor Do grande senhor da guerra, sou porta-voz Do grande senhor da guerra, sou porta-voz Represento e falo em nome do Emanuel Sei que tem no céu, sei que tem no céu Sei que tem no céu, herdade e troféu guardado pra nós Eu vou com tudo Cheguei pra vencer Cheguei pra vencer Chega de derrota, não há quem possa nos impedir Com Jesus na frente, gigante, valente, vai ter que cair Eu vou com tudo Cheguei pra vencer Deus me prometeu, sei que meu milagre vou receber Chega de derrota, não há quem possa nos impedir Com Jesus na frente, gigante, valente, vai ter que cair Com Jesus na frente, gigante, valente, vai ter que cair